Quem é que tá horas nesse pianinho? Que não quer sair daí? É o pianinho? Tá com a música pra mamãe? Twinkle, twinkle, little star Cadê o pianinho? Que beleza de pianinho, fica sentadinho É? É o pianinho? Cadê? Não tem nenhuma partitura, fica ruim, né? Tocar música assim, mãe? É o pianinho? Oi, mãe Oi Filho, você quer água? Vai tocar mais? Ele ensaia que vai sair, mexe, mas não larga esse pianinho Obrigada Obrigado Do Não? O que é que você quer? Toca a musiquinha Não? Mamãe leva Ai O que é que você quer? Um sapato Sapato Quer pôr o sapato? Então tá Deixa eu parar aqui, tá? Tchau